e aí galera do youtube tudo beleza é hoje eu venho aqui galera informar vocês que esse que esse vídeo que está sendo postado foi tirado na minha live no facebook se você não segue minha página segue a galera trazendo lives direto de euro truque gta providito trazendo um pouco de tudo lá jogos de terror também levando susto junto com os caras e galera é esse vídeo vai ter a participação da ssw4 com a pintura nova e vai ter também a spacefox beleza galera não adianta ficar comentando no vídeo essa pintura feia ambulância não sei o que não sei o que galera eu sei eu também achei feio ridículo eu prefiro mil vezes mais a pintura nova a pintura antiga mas galera é conteúdo no canal e eu vou trazer beleza é você está comentando isso acaba ficando chato tendo que bloquear como é os comentários eu não precisa tá feio todo mundo sabe que tá feio isso não precisa ficar falando eu não tenho nada a ver com isso se querem reclamar para alguém vai reclamar para o dólar vai reclamar para quem criou essa portagem e quem colocou não no meu vídeo não vai adiantar nada galera beleza é e também quer queira que a não já era vai ficar ela porque o que eu tô vendo vai ser essa daí mesmo a pintura é mas então galera eu tô só passando para informar isso então desculpa o áudio no começo tá um pouco ruim depois eu vou dar uma arrumada no meio da live vou tá dando salvo com algumas pessoas então estranha não beleza e é isso aí então então valeu falou e fui vídeo comentário vai ser só assim só quando tiver em live beleza quando eu for gravar direto no youtube vai ser sem áudio mesmo sem voz valeu galera fui para galera do youtube não sabe o que eu gravando é direto da live pois é a por isso você nunca é feliz tá ligado não é chino eu vou lembrar disso é let's bora let's bora vamos lá beleza foda tomando o link dela é levinha ela só acho que é quase três giga essas duas aqui levinha caramba eu jurava que era o carro mas era o caminhão o o o senhora valeu pelo o lar que é na parte Ah, beleza, senhora, pode deixar Vou mandar assim Opa, o golete encostou, hein, a coral, ó Tá de brincadeira que você tá fazendo isso Eu vou tá um sinal de sua cabeça Cara, nem se o... Pera aí, deixa eu conferir o áudio aqui do jogo Aí, tá muito alto Aê, beleza Goletinha fechando eu, mano Vou chamar o... Ah, nem se eu chamar o helicóptero Porque... Porque... Caminhão não vai dar fuga, não Vamos fazendo acompanhamento dele Ih, lá da mãe Deixa eu colocar xenon na minha viatura Fazer isso, dirigindo Ó, merda Será que fura o pneu? Vira furar? A viatura tá encostada aqui, ó Por aí, parou Sai, 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 sai É, pra galera do YouTube aí Eu tá vendo que eu tô sem parceiro Mas é que no começo da live eu tava com parceiro aqui Mas... Agora já não tô mais Ele pulou da viatura Bom, quem segue a do YouTube já sabe, né Que eles pulou pra fazer isso Vem aqui, caçar a posição Aí Vamos, mano Deixa eu tirar a viatura daqui Rapidinho Trabalhar Aí mandou trabalhar mesmo, hein Na cara dura Bom, acho que não passa trem aqui, né Mas se passar, infelizmente, é É uma coisa que pode acontecer, né É Vamos Não revistir o cara, né Deixa eu mandar ele ficar em pé aqui Fica em pé aí, lá Fica em pé Cadê? Eita, caramba Depois eu mandei ele ficar em pé Deixa eu chamar aqui o O Guinche pra levar esse caminhão Galera do YouTube aí também que quiser Vem aqui assistir as lives aí, ó Na minha Na minha página do Facebook, beleza? Tinex o nome da página Levanta aí, vacilão Vamos dar uma geral nele aqui, galera Antes de chamar uma viatura pra Pra buscar ele Não tinha nada aqui com ele Vamos chamar uma viatura Transporte Ah, tem que mandar ele ficar de joelho LAPD Cadê LAPD? LSPD Beleza, chamei a viatura O Guinche tá lá, ó Lá do outro lado Não sei o que ele tá fazendo lá Deixa eu mudar esse tempo também Colocar aqui um Assim, isso Alves, filho, obrigado pelo like Alves Carlos também, mano Valeu pelo like aí Tamo junto Grand Sanora Desert Grand Sanora Desert Você tá achando que eu vou andar tudo isso Pra atender uma ocorrência Vamos sair daqui desse lugar aqui Senão nós vamos ficar Tempão preso Vamos lá pra gols lá Por aí Caminho louco Opa, Jean Jean, obrigado pelo follow aí na página Jean Bittencourt Bittencourt Bom, vamos voltar lá pro Pro central Ah, galera Também saiu um modzinho aí, ó É Quem joga GTA V Sabe que quando você Ligava o LS3Z As luzes de trás Ficavam piscando Aí saiu um modzinho Que tira esse Esse negócio de ficar piscando aí, ó Agora não pisca mais as luzes De trás Ficou Mais real, né Eu sabia que mais cedo ou mais tarde É sair esse Esse mod aí Opa, tamo junto, mano Galera, também lembrando Também não é É, às vezes eu trago aí Outro jogo pra vocês, beleza Eurotrunk Aqui no Na página PUBG Esse dia eu transfero PUBG aí Dá uma hora de live Aqui nas seis Foi três Foi três win Uma derrota Só tinha boot, mano De manhã Ganhei três Praticamente em seguida Beleza, já tamo nas quebradas Vou tirar a marcação aqui Tamo nas quebradinhas do GTA Vamos abordar o link Com as pessoas aí Vamos abordar Esses caras Precisa pegar o parceiro não Vamos abordar esses três aqui, ó Esses três aí De boa Ah, um sempre corre, galera Eu não vou correr atrás Às vezes o cara nem tem nada Mas O jogo faz ele ficar correndo aí Igual o louco Apesar que ele tá marcado lá Em vermelho Opa Esse daqui tava com uma pistola Já tá preso Pô, não é pra você re... Pô, caramba Vou ter que dar um tiro nesse cara Corre de mim não, vacilão Pô, você vem aqui Free Fire, Free Fire Eu não consumo jogar não, irmão Eu jogo mais o pub mesmo Fica de boa aí Fica de boa aí, carecão Ah, tava com pistola também, galera Vou meter o grampo nele aqui Caramba Entrei dentro da graça Mas não vai dar muita... Polesco pra esses caras, não Agora a Perone É... Raimartiz Obrigado pelo follow na página Matheus Oliveira Obrigado pelo like aí também Ecai essa aí A todo mundo aí Que tá Seguindo a nossa página Deixando o like aí, beleza? Obrigadão aí A todo mundo Eles vão colocar ele de joelho aqui Chama uma viatura pra vir buscar ele Caramba, que loucura é essa, velho? Bom, chamei uma viatura aqui Esse carro aqui o cara Saiu desesperado na hora que eu dei o tiro Spencer Spencer Almeida Obrigado pelo follow aí PKS Adriana, tudo bom? Opa, seja bem-vindo Opa, seja bem-vindo então, Adriana Seja bem-vindo à live Aí, ó, galera Quem quiser É... Dar exclamação notify Igual a Adriana fez aí, ó É... Aí você recebe todas as notificações da live certinha Beleza, galera? Bom, chamei a viatura ali Chamei a viatura já pra levar o cara Agora é só Nós aguardarmos Ocorrência que tá meio fraca, hein? Ocorrência de gangue Vamos lá, let's bora Depois vou pegar os parceiros também aí pra Ficar certo de a equipe dentro da viatura Nossa, cara, olha onde que é esse negócio de gangue Ocorrência de gangue Galerinha do YouTube, voltamos aí E voltamos agora com a rádio e patrulha, beleza? Vamos ver se nós é alguém suspeito aí pra abordar e tal Por enquanto, ninguém suspeita Os caras ali olhando a vitrine da loja O caralho tá meio revoltes Dispatch calling unit 1, Lincoln 18 Vamos lá Vamos lá Little Soul Gas Station Bora, bora, bora Space 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 Zona Braba Paulo, obrigado pelo like, Paulo Sai, 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 sai Sai, tiozão Desliga, desliga aqui Não sei que tipo de ocorrência aqui Que é Ué, ué Aí sim, a forma correta de segurar uma arma Quem já viu esse vídeo do CS aí Dos carinha do CS Como segurar uma arma da forma correta É, caramba, velho Nem ferrando, mano É, o supervisor ligou A história do blindado? Como assim, mano? Deixa eu entrar aqui dentro pra ver se desbuga, mano Olha lá, ficou bugado, mano A arma Espera aí Vamos ver se desbuga Eu acho que é por causa que passou pela lanterna aqui, ó E agora? Ué, eu vou trocar tiro assim? Ué, mano Como assim, velho? Ele tá falando no telefone, cara Aí Desbugou Rodrigo Oliveira Obrigado pelo follow, Rodrigo Vamos encostar ali na Na ocorrência aqui pra ver Opa Tiro, 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 tiro Nossa Vou assaltar um tanto de cara ali Maluco, você errou muito Você cuidou Você vai ter com Deus Não vou assaltar Prov Scholz É, por G clever Y Tu vai termelho Opa 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 Me ajuda, poe! Que bochada, louca! Wesley, obrigado pelo like aí! Zé, Zé de facto! Obrigado pelo follow na página! Arrocando ali! 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 Viu os caras... Os caras de dentro do banco, será que saiu? Dinheiro tá no chão, ó! Não levaram! Nossa! Mataram o... O dono da loja e tem um... Criminoso morto aqui! Caramba, velho! Que ocorrência doida, velho! Tem que chamar o IML aqui! Nossa, velho! Que ocorrência louca! Opa! Obrigado aí, galera! Todo mundo tá assistindo a live! Nossa, velho! Chegou o IML! Ambulância! Oh, meu Deus! De novo! Tiro, velho! Esperar o serviço do IML aqui! Ah, eu não vou esperar não! Esse cara tá 13 ali, ó! Ficou doido! Ficou doido! Ficar em extração! Beleza, vamos... Sair aí e retomar! Olha o tanto de arma no chão! Deixa eu recolher essas armas, velho! Pagar tudo isso de arma no chão, olha! Aqui, ó! Pistola! Marcelo! Caramba, na hora que eu vi o carinha segurando a arma daquele jeito lá, eu já lembrei desse... Desse meme aí! Marcelo! Esse daqui é o... Maker Visual! Que eu tô usando! Esperar o senhorzinho passar aqui! Tá olhando o celular! Concentradíssimo no celular! Vocês viram aquele carro lá, né? Cara, eu tinha que... Pegar colete! E pegar... Uma arma! Ah, ele entrou na garagem! Oxi! Nossa, mulher ali em cima! É... Não é servidor não, Matheus! É... Aqui é o modo offline! Costa aí cidadão! Costa aí! Costa aí! Que boa! Geralzinha de lei! De costas pra mim, mano! Pra cima! Vou checar aqui já... O nome dele! Bob! Strong! Daqui é o modo offline! Com... LSPD! Opa! É... Morena do pastel! Obrigado pelo follow aí! Muito obrigado! Hehehe! Bom, beleza galera! O senhor aqui não... Não tem nada, então... É... Tá liberado aí! Expõe da polícia e vamos retomar! Levei um tiro na bunda, velho! Cê tá doido! Wesley Macedo também! Wesley Macedo também! Obrigado pelo like! A e-mail Nassem... Nossa, uma perceção ambulância! Ixi! Que socorra, essa é a crash! Sim, é original GTA! Pnotte ambulância, galera. Eu não posso perder tempo nessa oponência porque... a última vez que eu fiquei acompanhando muito tempo, o crashou. O que é isso? Pelo menos! Pnotte ambulância, galera. Eu não posso perder tempo nessa oponência porque... a última vez que eu fiquei acompanhando muito tempo, o crashou. Nossa, que cacetada! Cacetado! Vou pegar ele aqui. O bom ambulância está pedindo com a levativa. Opa, está voltando. Vamos pegar o Taser. Desculpa, amigo. Taser, Taser, Taser! Uh! Fiquei ferrando, mano! Taser, Taser! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, punk! Espere! Vamos pegar o QRA dela. Se der tempo, né? Nossa, que nome doido. Ah, não dá tempo não de deixar quieto. Ai. Já demos geral, já vimos que não tem nada de joelho aí Pedir um transporte aqui Larissa Bonfinho, obrigado pelo follow na página Seja todo mundo bem-vindo, espero que gostem do conteúdo aí A viatura está chegando Lembrando aí que nós trazemos também o Eurotruck Trazemos vários tipos de jogos aí, beleza? E agora, onde eu deixei minha viatura? Vamos retomar aí, Space Zona Space Zona aqui que foi convertida pelo Scar E foi feita aí pelo Douglas Douglas Frederick Vamos lá, retomar aqui O GTA está com uns bugs, cara Que eu vou falar pra vocês Eu não sei porque é isso Eu achava que era memória RAM Mas eu acho que não é não É, não Larissa, eu estou jogando no, no, pelo PC Marcos Soares, obrigado pelo follow também É, Walter Bardi Jr. Obrigado também pelo like Vamos lá galera Ó, aqui ó, essa rodinha ó Vamos abordar sempre um corre, beleza? Um ou dois corre galera Mas isso daí é... É bug do... Próprio... Oh, meu Deus do céu Olha eu fazendo merda Ah tiozão Tiozão, você ficou Parou, fica aí, fica aí Pelo, pelo Xbox Adriana Eu acho que dá mais cem, cem mods só Eu acho que não dá pra colocar mods não É, vamos ver aqui Ixi, estou me perdendo o nome dos caras, hein O S Preciso fazer um... Não tem passagem pela polícia Não tinha nada com ele Vamos liberar aqui É, esse Muriel Lino É o original, meu GTA É, da Steam Nossa, olha isso Olha lá, quando começa a dar esse bula aqui galera Aí ferra tudo Eu não sei porque meu GTA tá dando isso Rota sim, eu cheguei a fazer live com oito de RAM Só que fica dando esses bugs Eu achei que era falta de memória RAM Agora eu tô com dezesseis de RAM Achei que ia resolver esse problema aqui, ó Da cidade ficar bugada Mas eu tô achando que isso daqui tem a ver com o LSPD mesmo Com a nova versão do LSPD Tem que ver se eu descubro o que é isso Olha lá, ó Tipo Deixa eu virar, ó Meio que tá bugando Olha lá, a escada não tinha aparecido Então, Jorge Eu não jogo online mais não Joguei um tempinho, mas Me enjoei Era muito estressante Interessante Opa, um assalto Na rodovia Bem longe, hein 6km Dê um tisão no outro pé, não Obrigado, obrigado Vamos deslocar aí Meio rápido Que é 5km Oita Cheirou, hein Cheirou a traseira da SUV Vamos deslocar meio rápido Que é 5km De distância Porque um ajuda Outro Já não ajuda O negócio era eu cortar aqui, né Na rodovia É, já me enrolei Siga o GPS Siga o GPS Então, Mike Eu joguei um tempinho O RP Só que Aquilo é estressante demais Aquilo lá pra mim Que tem gastrite É perigoso eu morrer Morrer de gastrite De tanto estresse Que o cara passa E aí, Eduardo Tudo bom, mano? Claus, e aí, mano Claus Tá quietinho aí Obrigado pelo like, mano Eu detesto a noite Dessa NB Opa, aí sim, mano Opa, a rota A rota tá aqui também Antes vou calar com certo A PSQTH Olha, ia ficar rão No serviço No serviço Já já Eu também vou ter que Trabalhar Infelizmente Infelizmente não, né Graças a Deus É, não Eu não tô com a Natural Vision Não, Mike Eu tô com a Maker Visual Deixa eu desligar a sirene Senão Nós não conseguimos conversar Tô com a Maker Visual Mas eu tô Me arrependendo De estar com ela Eu vou ter que Reinstalar esses moni Porque essa Maker Visual À noite Você não consegue enxergar Nada, nada, nada Pelo menos eu Que meu monitor Não é aqueles monitor top Fica muito escuro Pra mim O assalto era aqui Opa, esse furgão Vamos na manha A mulher tá com uma arma Ali na mão A SWAT No caso A SWAT aqui É, no caso No estado de São Paulo Qual que deve ser a SWAT Deixa eu abordar Essa mulher aqui Qual que deve ser a SWAT Galera Deixa eu dar uma revistada Aí na senhora Não tem nada com ela Vamos checar o nome dela Laura Nossa, cara É cada nome louco Que os caras põem Que eu vou falar a verdade Não tem passagem pela polícia Ela não tava com nada Aguarda aqui, senhora Galera Eu vou mudar o horário aqui Porque senão Eu não vou conseguir enxergar nada Vou deixar de noite Só que eu vou colocar um pouquinho Assim Assim tá ótimo É, tem um cara ali Dentro do carro Ali Deixa eu ver se ele sai Não, não Sai desse carro aí Sai do carro aí, gordinho Sai do carro, gordinho Sai Não, não Não, não Não vai entrar não Essa vozinha sua Tô vendo que você é bem amanhaçador Vou ter que fazer isso daqui Porque senão ele não vai sair dentro do carro É, José Augusto aí Obrigado pelo Pelo follow na página Obrigadão Cristiano Araújo Marcelo Silva Obrigado pelo like também É, vamos ter que fazer um esquema aqui pra Então Eu costumo fazer As lives de manhã É, Adriana Eu costumo fazer de manhã Só que agora Que nem hoje Eu vou trabalhar, né Eu trabalho a noite toda Aí Provavelmente amanhã Se eu for fazer a live Vai ser no horário da Da tarde Porque aí Como eu chego Seis horas da manhã Eu acabo indo dormir, né Pra dar uma descansada lá Ué, cara Não era ver Eu não tô te soltando, não Mas é sempre assim Nesse horário da manhã Aí Como agora eu vou começar Opa, tava com uma pistola Vai em cana Vamos colocar de joelho aqui Então Agora eu vou ver Mas eu acho que agora vai ser sempre a tarde O horário das lives Mas Não sei Umas quatro horas da tarde Por aí Mais ou menos Recolhi a arma Que tava com ele Esse horário Checar Peraí Deixa eu fazer Melhor Colocar em primeira pessoa Fazer o emplacamento Desse Desse Carro Pegar o Radinho nosso Aqui Passar pro copão Esse emplacamento Meia quatro Nove Aí sim Trabalha a noite também? Trabalha de que, Adriana? Tá no nome de Alena Alena O O veículo aqui Deixa eu levantar Vamos chamar alguém Pra esse veículo O gordinho O gordinho Já tá na mão Ali O gordinho E eu achando que o gordinho Não podia fazer mal A ninguém Cês iram? E aí Adriana Aí galera Esse space que eu tô usando É dele aí Do Adriano Adriano Araújo Que curtiu a live Chamar aqui Eu não sei Será que é essa mulher Aqui que é Adriana Vou ter que pedir o QRA Dela de novo Deixa eu pedir aí Que flam? Não, o nome dela é Laura Verdade Lembrei agora Ô meu Vou meter o grampo No cê também Não sei se cê tá junto Com o gordinho aí Ou não Vai lá Ah, aí sim Vai aí os dois Vou levar os dois, galera Não sei, ué O carro tá no nome De outra pessoa Ela tava aqui O gordinho tava dentro Do carro Sei lá Estranho isso Cadê o guincho Que eu chamei? Vamos ver onde ele tá Aí, tá vindo Tá vindo Toda estradinha de terra Ali Olha lá Ele tá vindo aqui Vamos chamar aqui Um Transporte aqui É da hora, Eduardo Deixa eu entrar aqui Na frente Senão ele vai Atropelar A mulher Que já não sabe Se ela Se ela é Criminosa ou não Então Levanta aí Adriana É Adriana Meu Deus Levanta aí Laura É Laura o nome dela Aí Vamos pra lá Vamos pra lá Vai pra lá Vai lá O nome do jogo É GTA V É o GTA V Com mods Aí Vamos deixar ela aqui Deixa eu de joelho aqui Ah tá É o transporte Chegou Meu Deus Nossa Me empolgou E morreu Meu Deus Agora é uma policial Morta aqui Vem buscar o O gordinho Nossa Gordinho Você ainda Assinou A mulher Aqui ó Tive que chamar o IML Já tá aqui ó É Já tá aqui o IML Agora Só nos resta Retomarem Opa Ó o IML lá Fazendo o trampo Beleza galera É isso aí Pra galera do YouTube Eu vou me despedindo por aqui Quem Quem quiser acompanhar aí As lives Que tiver no YouTube É É só me seguir aqui Na página do Facebook Beleza Vem aqui na página do Facebook E segue a página Que vocês vão Participar das lives Aí também Tamo junto galera Bem É